Quando eu conheci Josué, foi no colégio, na época de seminário. Tanto eu quanto ele fazia o mesmo curso, que era o magistério. Só que não foi nada assim romântico, foi como amizade mesmo. Eu estudava em uma turma, ele em outra. E eu precisei muito da ajuda dele, porque na época ele trabalhava na rádio. Eu tinha que fazer umas gravações no CD, que foi na época de Tano Guiluso. Então eu procurei para fazer essas gravações para mim. Mas só que eu não consegui encontrá-lo. Foi quando eu fui a outra pessoa, fiz as gravações. Mas no dia do seminário, aí alguns colegas me falaram É aquele dali que você procurou e não encontrou. Que ele estava ocupado também com coisa de seminário, essas coisas todas. E aí houve desencontro. Mas no seminário a gente se encontrou, não teve conversa, olhares, nada. E aí vou passando. Com alguns anos depois, sete anos depois, foi quando eu o reencontrei. E aí a gente começou a namorar, no dia 5 de março de 2012. Conheci o Chile em 2005. No colégio estadual de Batam, estava acontecendo ali um seminário, falando sobre a educação. E pintou um clima, pintou um romance, mas não foi possível continuarmos. A vida nos separou, o destino, depois de algum tempo, depois de sete anos, nos encontramos novamente. E no dia 5 de março de 2012, nos reencontramos. Que felicidade. Queremos casar no dia 15 de dezembro, porque é uma data que coube para todo mundo. Tanto da família dele, que moram fora, quanto das minhas também. Foi uma data que deu para todos se reunirem nesta data. Então, achamos melhor fazer no dia 15 de dezembro, porque iríamos atender os dois lados, tanto o meu quanto o dele. Neila, Neila, Presente de Deus, Minha querida, O que me chamou a atenção em Sheila, na realidade, o homem, a verdade é. Olha a beleza da mulher. Ela é muito linda, muito bonita. O olhar dela, a simplicidade dela. Eu adoro o queixo dela, a pele dela. Mas, depois que passamos a conversar, realmente eu vi que ela é uma pessoa muito boa, muito forte, muito decidida nas coisas. É uma pessoa de família, uma pessoa educada. José tem muitas qualidades que me atraem. Acima de tudo, é ser fiel, carinhoso, amoroso, dedicado. Está todo o tempo ao meu lado. Sempre que eu preciso, ele está lindo. Ele é companheiro. E, acima de tudo, responsável. Eu quero ter muitos filhos com ela. Meu pai teve 42 filhos. Se eu pudesse, eu teria 42 filhos com ela. Mas as circunstâncias da vida hoje não nos permitem, não é verdade? Se Deus nos conceder aí a dádiva, a bênção, e nós termos um filhinho, uma filhinha, com certeza será bem recebido. Será para que realmente esta união se concretize, se fortaleça cada dia mais. Eu quero agradecer a Deus pelas oportunidades, pelas bênçãos que foram derramadas, que todos os projetos que nós temos, que nós sonhamos, possam ser realizados. Que todas as pessoas vão se fazer presente. É uma data muito especial. E que Deus venha a ser, acima de tudo, o que Ele sempre foi, com a licença, que se não fosse Ele, nós não teríamos chegado, nós chegamos. Quero dizer que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, como diz na Bíblia, esperamos, confiamos no Senhor, e graças a Deus alcançamos a vitória. O amor também é um sentimento, ele se multiplica ao ser dividido. A cada dia estou recebendo amor, estou dando amor também. Espero que nós possamos continuarmos assim, neste relacionamento bondoso, maravilhoso, neste relacionamento sincero, fiel, um para com o outro. E o amor, Ele tudo espera, tudo suporta. Eu acredito que muitas coisas ainda virão, muitas coisas irão acontecer. Eu quero dizer uma coisa, estou muito feliz por este momento maravilhoso, que Deus me... por este momento maravilhoso, que Deus me proporcionou, e que Sheila também está me proporcionando. Seremos Cristo, você e eu.